Ó, só vou falar uma coisa, vocês conseguem ver que o bagulho é sério? Quando que tem até helicóptero em um jogo de futebol Como é que vai ser hoje? Vai ser muita pauleira, tiro, poalho e bomba, rojão pra todo lado e é a máfia né? É os gris da máfia, não tem jeito Só pra ver você jogar com o coração E muito amor, é meu chavante mais querido do Brasil E muito amor, é meu chavante mais querido do Brasil E muito amor, é meu chavante mais querido do Brasil É a máfia, pai É meu chavante mais querido do Brasil